Olá, e sejam bem-vindos à Inspecção Periódica. Como estamos no Natal, queremos fazer um episódio mais leve, mais festivo, mais natalício, vá. A minha ideia era falar da forma como os portugueses são mal representados, humilhados até, por um dos filmes de Natal mais vistos por esta altura. Onde está a Aurélia? Quero cá saber. Este homem veio pedir para casar com ela. Ele não pode fazer isto, ela é a nossa melhor empregada. Bonita Aurélia, eu venho aqui para te pedir para casar comigo. Então, porquê que nunca ninguém falou sobre esta merda? Isto tem algum jeito ou o quê? Ok, eles acertaram na parte da exploração que existe na restauração, porque de facto há patrões tão merdosos, que nem deixariam os empregados receber pedidos de casamento durante o expediente. Mas o que é aquilo da malta se beijar na boca todos uns aos outros, hein? É isto que os bifes já acham que nós somos? Onde há gente a tentar erradicar o estereótipo de que as pessoas no interior cometem muitos incestes, para virem uns bats da Universal dizer ao mundo que as cunhadas e que os sogres portugueses mamam-se na boca uns dos outros quando é para celebrar alguma coisa, em vez de abrirem, por exemplo, uma garrafa de amarguinha? E eu ainda tinha mais para dizer, mas pronto, disseram que o programa não podia ser 20 minutos de mim a gritar para o Colin Firth fugir da Aurélia, que a família dela é toda maluca dos cornos? Portanto, decidimos falar sobre a Igreja Católica. Nomeadamente, a enorme influência que esta ainda tem nos assuntos de um Estado que, segundo a lei, deveria ser laico. E por falar em laico, façam like aqui no vídeo e apoiem este projeto no patreon.com.br onde poderão ter acesso a conteúdos exclusivos como este. O Pijaminha. O que é que é o Pijaminha? Não sei. Não sabes o que é o Pijaminha? O Pijaminha vai haver um sortido no mesmo prato, vais buscar várias sobremesas e vai... É isso é o Pijaminha? Ah, também. Não sei. Porra, ainda no outro time fomos comer num restaurante em Almada que o gajo trouxe um Pijaminha para cima da mesa para a gente fazer um Pijaminha. Ah, isso foi as sobremesas. As sobremesas, por exemplo. Exatamente. Isso é o Pijaminha. Vão lá, que é Natal, são só 2€ e se vocês são daquelas pessoas que acham que o Algarve é Marrocos, tecnicamente as vossas contribuições vão ajudar a acabar com a fome em África. Adiante. Hoje em dia, quando se fala dos problemas que a Igreja Católica tem, as reações das pessoas dividem-se em dois. Os que dizem Quais problemas? E os que dizem Pedofilia! Cortem as pichas aos padres! E, de facto, a impunidade no que toca à pedofilia talvez seja o exemplo mais grave do estatuto de exceção que o Estado concede à Igreja. A bem dizer, vários Estados um pouco por todo o mundo, mas hoje vamos focar-nos no Estado português. A lei mais importante do nosso país é a Constituição e ela é bastante clara neste aspecto. Quer dizer, não é assim muito, é mais ou menos. Ela nunca fala concretamente na laicidade do Estado, diz apenas que as igrejas estão separadas do Estado e que são livres de se organizarem e tal. No entanto, na tentativa de clarificar esta ambiguidade, foi aprovada em 2001 a Lei da Liberdade Religiosa, que diz que o Estado português não tem religião, não se pronuncia sobre questões religiosas, nem pode discriminar nenhuma religião em relação às outras. Portanto, tudo resolvido. Fim da história, toda a gente cumpre a lei e quem não cumpre sofre as respectivas punições porque vivemos num Estado de Direito que efetivamente funciona. Obrigado e até para onde? Não, 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 não. Porque essa mesma lei, uns parágrafos mais à frente, faz o contrário do que diz, prevendo uma carrada de exceções só para a Igreja Católica, que assim beneficia de um estatuto feito à medida. Apresento-vos a concordata. Com a concordata, o regime adquire legitimidade internacional e simultaneamente beneficia do apoio dos católicos. Também com a concordata, Salazar vê reconhecida a soberania portuguesa sobre as antigas colónias. A Igreja beneficia e muito com a assinatura deste acordo. Ah, pois beneficia. Trata-se de um acordo entre o Estado e a Santa Sé que foi assinado em 1940, portanto, todo ele negociado pelo regime de Salazar e que em certas situações faz a atual Constituição da República ter o mesmo valor que um guardanapo com uma receita das vias de batata doce. O mesmo ou menos que agora no Natal é criminoso na fazer as vias. Mas calma, esta concordata foi revista depois do 25 de Abril. Logo ali a seguir, ali em... em 2004. Houve um gajo que meteu baixa, depois das férias, entretanto juntou-se com uma ponte e também só conseguiram pegar naquilo 30 anos depois. Às vezes acontece. E ainda que algumas pessoas acreditem que esta revisão acabou de vez com os favorecimentos da Igreja Católica, na prática não foi bem isso que aconteceu. Para começar, só a existência desta concordata já consiste em si numa discriminação. O mais parecido que existe com isto é um acordo com os ismaelitas que comparado com a concordata católica parece um panfleto de compra e venda de sucata. Mas o melhor é mostrar-vos exemplos concretos destas diferenças de tratamento para vocês não ficarem a achar que o que eu estou para aqui a dizer é tudo um exagero. O Estado não é laico, não... O Presidente Marcel, enquanto representante de todos os portugueses e tendo toda a liberdade para praticar o catolicismo na sua vida privada, bem tenta, mas nem sempre consegue agir em conformidade com a sua posição e não manifestar favoritismos exuberantes em aparições oficiais. Este talvez seja o exemplo mais óbvio. Conseguimos. Conseguimos Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória. Vitória, obviamente, de Portugal. Vitória em Portugal do povo católico português. Vitória da Igreja Católica. Vitória também do Episcopado. Calma, Sr. Presidente. São só milhares de adolescentes que vêm para cá comer santos mistas e tentar perder a virgindade. Neste caso é igual ao Sudoeste, mas com música melhor. Pior. Por acaso não sei. É igualmente mordoso. É não sei se prefiro um guiado espel a mão com Jesus é o vô ou um DJ télio. Mas isto é o menos. Já se tornou uma tradição do Presidente sempre que vença as presidenciais, lá vai ele gastar o nosso e fazer a primeira visita de Estado ao Vaticano. Talvez para agradecer a vitória ao Papa. Foi assim em 2016, foi assim em 2021 e só não vai em 2026 porque já não se pode recandidatar. Mas de facto, parece estranho um comediante estar a pedir a Marcel alguma contenção, não é? Normalmente costuma ser ao contrário. Marcel Rebelo de Sousa visitou hoje o cardeal patriarca de Lisboa, a reunião era para apresentar cumprimentos, mas Hermano José não escapou à conversa. Vejo com preocupação que num canal com serviço público se encontrem mensagens que podem ser consideradas ofensivas de valores partilhados pela maioria dos portugueses e também ofensivas de instituições particularmente relevantes como a Igreja Católica. Cá está Marcel, na altura presidente do PSD, a querer impor limites àquilo que um humorista pode escarnecer no canal financiado com dinheiro público. Curioso que já na Link Mode que esse mesmo canal afeta um Estado que, segundo a lei, não favorece quaisquer religiões, continua a transmitir missas católicas em Plano 2021. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Imaginem só os Efésios a receber esta carta na altura. Malta, chegou aqui uma carta do Paulo, que na altura ainda não era santo, era só Paulo, Paulinho para os amigos. Moços, olha, o Paulinho está aqui a dizer que as mulheres têm a ser submissas aos maridos e que afinal a gente é que manda, epá, isto muda tudo, é porque a gente já tinha aqui uma logística toda montada, né? A gente anda a lavar a loiça também, andamos a cuidar dos putos e afinal são as mulheres neste caso. Mente, as gajas é que tinham de fazer essa merda, pá, vá, estou cá a trocar esta merda toda. O Estado não é laico, não. Existe uma coisa chamada Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que muito resumidamente é uma organização criada e financiada pelo Estado, composta por uma série de profissionais e académicos afetos a certas áreas da ciência e da bioética e que o Presidente, o Governo, os deputados e essa malta consultam ou não para se informarem e posteriormente tomarem posição sobre certos dilemas morais, como é o caso do aborto ou da eutanásia. Ora, até aqui tudo bem, quando um gajo não sabe as merdas, nada como perguntar a alguém que estudou para tal. Sucede que um dos conselheiros desse Conselho é padre. Ok, é só um elemento em 21 membros, mas um padre? Já nem vamos entrar pela questão do criacionismo e de historicamente a Igreja sempre ter renunciado a tudo o que é ciência e progresso até onde pôde, mas ter os líderes de um Estado que se diz separados da religião aconselharem-se com padres faz tanto sentido como ter um canibal na linha de apoio ao suicídio. Linha de apoio ao suicídio, boa tarde. Como está? Tudo bem? Não? O senhor pretende matar-se. Chato. E o senhor está aonde? Na rebeleira. Pois é, fica-me fora de caminho. É assim, eu posso ir ajudar a dar alguma assistência, só que o senhor vai ter que esperar uma horinha e meia. Isto agora está a trânsito e ainda vou ter que ir a fernão ferro para apanhar a geleira e os taparueres. Sim, que a carne tem que ir logo para o frio. Mas os conselhos de ética são como os chapéus. Há muitos. Todas as instituições de saúde, por exemplo, têm que ter comissões de ética que discutem com os profissionais de saúde dilemas morais sobre a dignidade humana. E a maioria dessas comissões também tem padres no plantel. Andamos nós aqui a confiar nos hospitais para nos tirarem as apêndices quando os hospitais insistem em manter os seus e não cumprir a lei não deixa de ser uma espécie de apêndicito social. Portanto, se isto fosse como manda a lei ou não se tinha nenhum representante de nenhuma igreja nesses conselhos e comissões de ética ou tinha-se à disposição um de cada igreja. O Estado não é laico, não. É na ser quanto a vocês, mas para mim o uso do preservativo é um direito humano. No entanto, a gente sabe bem o que é que a igreja pensa disso. Um jornalista perguntou se é o momento de a igreja mudar de opinião sobre o preservativo a fim de evitar novos casos de sida. Francisco admitiu que é um dos métodos, mas mudou de assunto. Quando morre, a gente morre por mancança de água e de fome. Mas o vírus da sida também mata em África e é mesmo a principal causa de morte entre adolescentes. A igreja católica tem defendido que a melhor forma de combate à doença é a abstinência sexual. Exato. A igreja sabe perfeitamente que a abstinência sexual é totalmente natural e acessível a qualquer um. Tanto que eles são conhecidos por conseguirem garantir de forma exemplar a abstinência sexual dentro da própria instituição. Nunca houve, de resto, problemas dessa ordem. Nunca. Portanto, eles não são contra o uso do preservativo. Uma pessoa pode usá-los para fazer balões ou um gorro se for a o Fernando Rocha. O pecado está na utilização do preservativo na finalidade para que este foi criado. Se tu enrolares papel de celofano na pila antes de ires a um pipí, a igreja também passa a ser contra papel de celofano. Imaginem que em vez da Bíblia dizer que só se deve praticar sexo para fins procreativos, dizia que o rosto do bom cristão não pode estar coberto. Deixávamos o Covid andar aí à vontade porque o Papa não queria que a gente andasse de máscara. Era bonito, não era? E há também a questão da igreja continuar a perpetuar o discurso de que os homossexuais não devem ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Os homossexuais foram muito maltratados no passado e eles merecem respeito, dignidade, aceitação, compreensão, amizade, etc, etc. Portanto, uma perspectiva muito mais positiva. Agora, estão eles com isso autorizados a um relacionamento sexual ou relacionamento? Não. Isso, a igreja continua a defender que isso não corresponde ao plano de Deus para o homem inscrito na própria natureza humana. Portanto, podem ser homossexuais à vontade desde que na pratica é a homossexualidade. Qual é a dúvida? É um raciocínio simples e igual a tantos outros que ouvimos por aí. Tipo aquele de eu não tenho nada contra os pretos desde que eles não exerçam a sua pretice. É que se a igreja fosse apenas contra o matrimónio católico, igualmente parvo, mas é um direito legítimo. Na casa deles, as regras deles. Mas duas pessoas não puderem fazer uniões civis porque os senhores de saia dizem que a família tem que ser assim assado? Porquê que a igreja insiste em opinar sobre os direitos dos outros? Isto é um problema grave porque há uma grande quantidade de pessoas que ainda vê na missa uma fonte fiel de informação. Seja no interior ou no litoral, a igreja ainda é preponderante na formação da opinião pública e é a opinião pública quem marca o ritmo do progresso. A influência da igreja atrasou a despenalização do aborto para há uns 20 anos. Debates, referentes, entraves de políticos incapazes de separar as suas crenças pessoais da defesa dos mais elementares direitos humanos. 20 anos que custaram a vida a mulheres pobres e a dignidade a milhares de outras tantas que andaram a correr riscos desnecessários em vãos de escada muito porque uma instituição religiosa insiste que toda a gente deve viver segundo certos códigos morais que passaram da validade há séculos. E a não ser se repararam mas com a eutanásia está a acontecer a mesma coisa. O Estado não é laico, não. Segundo a Concordata, a igreja tem direito a usufruito permanente de uma série de edifícios que são propriedade do Estado entre os quais alguns monumentos nacionais. Mas a presença da igreja nestes imóveis é de certa forma descabida porque continua a caber ao Estado pagar tudo o que seja manutenção, restaures, obras no geral e tudo nos parâmetros da igreja, claro. Ah, mas isso é uma relação normal entre o senhor e o inquilino. Não, não, porque neste caso o inquilino não paga renda absolutamente nenhuma. E as inaugurações de obras públicas que vai lá o padre vencer aquilo, hein? Para quê? Os católicos sentem-se menos protegidos se o pavilhão gimnó desportivo não for benzido? Acham que vão ter mais acidentes se a rotunda não tiver levado uns pingos de água benta? Até as testemunhas de Jeová, os judeus e os budistas também não usam os gimnós desportivos e as rotundas, hein? Se isto fosse como manda a lei, convocava-se todas as religiões para fazer a benzedura. Mais croquete, menos croquete, quem paga é sempre o mesmo. Há também o convite que o Parlamento faz todos os anos ao cardeal patriarca para estar presente nas celebrações do 25 de Abril mas que ao contrário do que diz a lei não é extensível a outras congregações presentes em Portugal. Se bem que um convite para ouvir um discurso do Fé Rodrigues ninguém quer essa merda, né? Portanto é aqui se quiserem deixar como está até funciona quase como castigo divino. Mas o prémio de presença mais bizarra da igreja em eventos em que não faz qualquer sentido lá estar é a cerimónia de abertura do ano judicial. Excelente isto o senhor cardeal patriarca de Lisboa. Senhor cardeal patriarca de Lisboa eminência Senhor cardeal patriarca de Lisboa eminência Senhor cardeal patriarca eminência reverendíssima Então mas porque é que a showdona excelentíssima reverência reverendíssima eminência reverendíssima é sempre a convidada para estar presente nesta sessão solene dos juízes e dos magistrados juntamente com as maiores figuras do Estado, hein? Se era para convidar malta nada a ver porque não convidar um campino ou um canalizador do Montijo ou até o Avô Cantigas o que é que o cardeal patriarca vai lá fazer, hein? Confirmar se os processos contra os padres estão todos a ser arquivados como deve ser e falar em processos O Estado não é laico não como a igreja católica é na verdade uma instituição milenar como é óbvio tem uma legislação própria pela qual se rege que é o direito canónico o problema é que não se trata de um simples regulamento interno não tratam-se de leis que ao abrigo da concordata às vezes se equiparam e até podem superar o direito português quem resolve alguns dos litígios entre a malta do clare são os tribunais eclesiásticos o que só torna mais incompreensível porque aqui eles convida o cardeal patriarca para a cena do ano jurídico mas pronto se conseguem resolver pequenas quesilhas internamente bom para eles só que não sempre são pequenas quesilhas não sempre são assuntos internos e é este o ponto a que chegamos caso após caso séculos de impunidade e o Estado em vez de assumir as rédeas e pôr ordem na casa não ou porque não quer ou porque não pode acobarda-se e diz para a igreja vejam lá isso pá eu não me vou chatear com vocês mas as pessoas estão a ficar fartas e o que é que a igreja faz? A igreja portuguesa vai avançar sem receios com a criação de uma comissão nacional que investigue os abusos sexuais a menores e a adultos vulneráveis a conferência episcopal garanta a independência da comissão essa comissão vai gozar de real real independência para investigar as coisas não vai ser a conferência episcopal a controlar esta comissão tendo em conta que é a conferência episcopal a financiar e a nomear o coordenador dessa comissão nada há bem para ter a certeza disso é que isto chegou ao estado em que chegou precisamente porque se permitiu que fossem eles a resolver as coisas internamente até 2019 a lei canónica impunha o segredo pontifício para os crimes de abuso sexual no seio da igreja o que quer dizer que nenhum padre os podia denunciar à justiça e mesmo com esta alteração da lei canónica que incrivelmente nasceu no mesmo ano da covid-19 os padres continuam a não poder denunciar crimes de que tenham sabido através da confissão para além disso a concordata em vigor diz que os eclesiásticos não podem ser perguntados por qualquer autoridade civil sobre os factos que tenham sabido através do seu ministério ou seja nenhum padre bispo cardeal ou o que for é obrigado a colaborar com os órgãos civis em qualquer processo de investigação desencadeado pelas leis do direito português lá está a nascer que tenham sabido dos crimes fora do horário de expediente como aliás está sempre a acontecer um estado de direito permitir que uma instituição opera à vontade no seu território com leis e tribunais que a própria criou é uma daquelas ideias que só favorece os eclesiásticos e quem fabrica e vende vaselina e alibut só em França de 1950 até 2020 uma comissão independente identificou mais de 300 mil vítimas de abusos sexuais na igreja católica dá cerca de 12 crianças e adolescentes por dia durante os últimos 70 anos em Portugal não tivemos nenhuma investigação independente que nos desse números desta natureza o que não quer dizer que não se tenha passado nada pelo contrário eu então lá fui com o seu padre ver o futebol a Bira Real até lá foi um espetáculo até lá num mal lá chegamos ao campo de futebol comprou-me umas pipocas e lá vimos o futebol lá vindo é para cá eu ia sentado ao lado ele ia a conduzir e depois cada vez que metia a mão na mudança punha a mão assim mais para a direita e punha-me a mão na perna até que foi vindo foi vindo depois começou assim a passar a mão assim mais pronto mais mais para o pé do meu pronto para o pé do meu pênis né gostas é bom e tal e se parássemos e tal depois parou vir a ser vamos ali vamos ali vamos ali e pronto e eu lá tive aqui com ele que remédio faço a piada faço não não é nada de jeito mas se não fizer alguém vai faço posso fazer até vou fazer é caso para dizer saiu para ver a bola com o padre e acabou a ver as bolas do padre peço desculpa mas se isto não é a maior prova de que a igreja católica está acima da nossa justiça de que tem claros benefícios que violam a lei então a maioria leal canta melhor com a Freddie Mercury só menos existisse alguém ou alguma organização responsável por identificar estas ilegalidades e alertar as autoridades em caso de violação da lei da liberdade religiosa e existe existe é a comissão da liberdade religiosa cujo presidente é o ex-ministro da justiça e um dos autores da lei da liberdade religiosa Vera Jardim que diz que a igreja católica é beneficiada relativamente às outras religiões porquê? basicamente porque a maioria dos portugueses se identifica como sendo católico sabem o que é que a maioria dos portugueses também se identifica como sendo? do bem fica do bem fica e é na vez o Marcel ir ao estádio da luz assim que ganha as eleições ou o parlamento perguntar ao Jorge Jesus o que é que ele acha do aborto se bem que aqui até eu tenho curiosidade para saber o que é que ele ia dizer eu sei que esta comparação entre a igreja e o bem fica pode ser injusta se bem que foram eles que começaram as comparações até chamam ao estádio deles a catedral mas pronto toda a gente sabe o quão relevante é o papel social da igreja o bem que fazem às comunidades seja através das misericórdias das ordens religiosas ou de voluntariado a igreja como qualquer outra coisa não tem só defeitos isto não é sobre a religião católica é sobre a instituição que a representa a igreja católica e podíamos ter falado aqui sobre eles pagarem pouquíssimos impostos bem que esse é um estatuto que qualquer outra igreja ou IPSS tem na verdade é pouco importante se o Marcel vai ao Vaticano ou se o cardeal patriarca é convidado para eventos do Estado quer dizer é importante mas o problema real é o pese que a herança católica tem na nossa sociedade que permite à igreja acumular uma série de privilégios que lhes dão um poder e uma impunidade inaceitáveis à luz das nossas leis e pronto está feito foi a inspeção periódica voltamos em janeiro apoiem os fumaça em fumaca.pt e a minha pessoa em patreon.com barra sabes qual é e a minha pessoa não podendo essa paixão essa mágoa das palavras não, não, isso já é quanto a... não, escuta sempre que me dizes um mês e não falso nada a seguir eu tenho tempo para entrar com esta